ELEÇÃO PRESIDENCIAL MEKANISMU SEIDA MAK ORGAN ELECTORAL SIRA TOMA HO DILABELA REPETE ELEÇÃO PRESIDENCIAL SEGUNDA VOLTA ATO TENI CLINKON BASUNTUNE IJEMEN PERPARUNA PAKOT INFORMASAN WIDA TIRMA ITA KOMPANYA MOTOB FULANG IDA LIUBA TIMOR UANG RIHUNG ATUS NENG RESING HAKAT BASENTRU VOTASAN SIRA HO DILABELA REPETE ELEÇÃO PRESIDENCIAL SEGUNDA VOLTA ATO SEI SIMBOLO ESTADO ERDETELI BATINAN LIMA TUIRMAI MASKINUNE LÊI IJEM IDA HUSI KANDIDATU NEN SANULU RESING NENG NEBECOMPETE BAFATING NE MAKONSEGELIU HO DIBELE SAI PRESIDENTE DA REPUBLICA FON SERVIÇO TÉKNIKO ATU PREPARA NO HALAU ELISÃO NERASIK HA SORU DESAFIU LUBUK IDA HO DI RESULTA TASHA PARTISIPAÇÃO TUN TANG NE SERVIÇO BALUN TENKI HALAU HOSERIU ATU GARANTI KATAK BUAT NEBECOMPETE SE IHA LORON SANULU RESENSIA FULAN MARSU LIUBA SE ILA REPETE TANG IHA ELISÃO SEGUNDA VOLTA TIMOR-LESTE NUDAR NAÇÃO DEMOCRATICA IDA CADA TINAN LIMA SEMPRE HALAU ELISÃO PRESIDENCIAL ATU CIDADÃO KA VOTANTE SIRA BELEHILI KA VOTA KANDIDATO PRESIDENTE REPUBLICA IDA TUIR EMA IDA IDA NIA CONSCIENCIA TUIR CONSTITUÇÃO RDTL I CAPÍTULO RUA QUALIA CONABÁ DIREITU LIBERDADE NO GARANTIA IDA IDA NIAN NO IHA ARTIGO HAT NULU RESSINGHITU DIREITU SUFRÁGIO NIAN HATETEN CIDADÃO HOTU 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 HOTINAN SANULU RESSINGHITU BALETEN IHA DIREITU ATU HILI NO EMA HILI NIA TAM NÊHU SI PARTES TAE TINAN TINAN SEMPRE HALAU RECENCIAMENTO BAT TIMOR LESTE OAN IHA TERRITÓRIO LARANG NEBE HOIDADE SANULU RESSINGHITU HODI BELEHETAN CARTAON ELEITORAL NO BELE EXERCE CIRANYE DIREITU IHA LORANÇA NULU RESSINGHITU IHA LORANÇA NULU RESSINGHIA FULAN MARÇU TINAN RIGIN RUA RUAN NULU RESSINGHITU TIMOR LESTE COMEÇA HALAU NIFESTA DEMOCRACIA LIU RUSI ELEIÇÃO PRESIDENCIAL HODI HILI CANDIDATO PRESIDENTE REPUBLICA NEBE SEI LIDERA ESTADU BAT PERIODO TINAN LIMA HA HU RUSI TINAN RIGIN RUA RUAN NULU RESSINGHITU TO RIGIN RUA RUAN NULU RESSINGHITU BASEIA BAT DECRETO DO GOVERNU NUMERO NEN BARA RIGIN RUA RUAN NULU RESSINGHITU LORANÇA NULU RESSINGHAT FULAN JANEIRO PRIMEIRA ALTERAÇÃO BAT DECRETO DO GOVERNU NUMERO NEN BARA RIGIN RUA RUAN NULU RESSINGHITU CONA BAT REGULAMENTO ORGANIZAÇÃO NO FUNCIONAMENTO CENTRO DE VOTAÇÃO E ESTAÇÃO DE VOTOS E ARTIGO TERCEIRO A NUMERO IDA COALIA CONABA CENTRO DE VOTAÇÃO PARALELO NEBE HATETEM CENTRO VOTAÇÃO PARALELO ANESSAN CENTRO IDA NEBE LOCALIZA E A CAPITAL NAÇÃO TANNE ELETOR CIRA NEBE RORAZÃO SERVIÇO ESCOLA NO LA BELA FILA BACIRA NEM MUNICÍPIO BELA PARTICIPA E A FESTA DEMOCRACIA NEBE HALAU TINANNE CENTRO VOTAÇÃO PARALELO TOLU ANESSAN E A ESCOLA TÉCNICA VOCACIONAL BECORA FO OPORTUNIDADE BA ELEITORES RUCE MUNICÍPIO BAUCAU LAUTEN NO VIQUEQUE IHA GEMTE BA MUNICÍPIO MANATUTU LIQUIÇA AILEU ERMERA NO MUNICÍPIO ATAURU IKUSLIU IHA INAP LOQUE BA ELEITOR CIRA RUCE MUNICÍPIO AINARU BOBONARU COVALINA MANUFAI NO RAIOA ALÉM DE CENTRO PARALELO TOLUNE GOVERNO MÓS CRIA CENTRO VOTAÇÃO AMBULANTE RODE FO OPORTUNIDADE BA ELEITOR LIU LIU SIRA NEBE IHA PRISÃO ANESSAN PRISONEIRO SIRA NO IHA HOSPITAL FO OPORTUNIDADE BA PACIENTE FAMÍLIA PACIENTE DOUTOR NO ENFERMEIRA SIRA NEBE HALAU SIRA NYEKNAR IHA DATA ELEIÇÃO ATU SIRA MÓS BELA PARTICIPA IHA FESTA DEMOCRACIA NEI IHA RELATÓRIO PRELIMINAR RUCE OBSERVADOR INTERNACIONAL CONSIDERA KATAK DURANTE ELEÇÃO PRIMEIRA VOLTA LAO RODIAK HO CONCORDÂNCIA HO REFERÊNCIA INTERNACIONAIS NO RESPEITO PRINCÍPIO DEMOCRATICO NO DIREITO POLÍTICO NEBE CONSAGRA IHA CONSTITUÇÃO RDTLI NO RETAN ACORDO RUCE LEI NO PROCEDIMENTO SIRA NEBE VIGOR IHA TIMORLESTE MAI BE MAS QUE IHA RELATÓRIO PRELIMINAR RUCE OBSERVADOR INTERNACIONAL SIRA HATUDU KATAK ELEIÇÃO PRESIDENCIAL IHA PRIMEIRA VOLTA LAODIAK NO GOVERNU LO QUE ONA CENTRO PARALELO NO CENTRO VOTAÇÃO AMBULANTE ATUHA FÁCIL ELEITOR SIRA BA VOTA MAI BE REALIDADE HATUDU SEEM MUSU NA FATEM PROBLEMA IHA CENTRO PARALELO HIRAC NEBE ORGÃO ELEITORAL SIRA PREPARAONA PROBLEMA HIRAC NE MUSU TAMBA VOTANTE SIRA NEBE REZISTA ONA NARAN ANTES IHA CENTRO PARALELO BAI HIRA TOTEMPO BA VOTA SIRA NENARAN LA IHA NUNE HALO ELEITOR BARAK PROTESTA HO SERVIÇO RUSI ORGÃO ELEITORAL NIAN HO PROBLEMA HIRAC NE FOI IMPACTO MUSH BAI A TAXA PARTICIPAÇÃO ELEITOR SIRA IHA ELEIÇÃO PRESIDENCIAL PRIMEIRA VOLTA TAMBA IHA ELEIÇÃO PRIMEIRA VOLTA TOTAL ELEITOR REZISTADU IHA RAILARAN NO DIASPORA HAMUTUK RIHUNG ATTUS WALU LIMA NULU RESIN SIRA ATTUS NEN SANULU RESIN TOLU HO SERVIÇO RUSI NUMURU ELEITORS NE TOTAL NEBE REZISTU IHA RAILARAN HAMUTUK RIHUNG ATTUS WALU LIMA NULU RESIN RUA ATTUS LIMA MANE RIHUNG ATTUS HAT HAT NULU ATTUS NEN SIA NULU RESIN HAT FETO RIHUNG ATTUS HAT SANULU RESIN IDA ATTUS WALU WALU MEBE TOTAL ELEITORS NEBE PARTISIPA IHA DEIT RIHUNG ATTUS NEN NEN NULU RESIN HAT ATTUS IDA NEN ELEITORS HO SERVIÇO RUSI NUMURU NE MANE RIHUNG ATTUS TOLU RUA NULU RESIN RUA ATTUS HAT WALU NULU RESIN RUA FETO RIHUNG ATTUS TOLU HAT NULU RESIN IDA ATTUS NEN RUA NULU RESIN HAT ALÉM DE TASHA PARTISIPAÇÃO MENOS CONTRIBUIMOS SUSI TOTAL VOTOS VÁLIDO RIHUNG ATTUS NEN E LIMA NULU RESIN IDA ATTUS WALU LIMA NULU RESIN WALU VOTOS BRANCO RIHUNG TOLU ATTUS HAT NULU RESIN TOLU TOTAL VOTOS RECLAMANDOS ZERO TOTAL VOTOS REZEITADOS NEN NULU RESIN LIMA HONUNE TASHA PARTISIPAÇÃO ELEIÇÃO PRESIDENCIAL TINANNE HAMUTO PURCENTO RITUNULU RESIN RITU VÍRGULA RUANULU RESIN NEN PRESIDENTE COMISSÃO NACIONAL ELEIÇÕES ZUZEBELO RACTUIR FACTORES NEBE CONTRIBUI BA TAXA PARTICIPAÇÃO MENOS E A ELEIÇÃO PRESIDENCIAL PRIMEIRA VOLTA TAMBASA E A DIFICULDADE E A BASE DE DADOS NO MENOS INFORMAÇÃO RUSI ELEITOR CIRA CONABA FUNÇÃO RUSI CENTRO PARALELO BA VOTANTE CIRA FACTOR CIRA NABE CONTRIBUI EM MANY PARTICIPAÇÃO LA MÁXIMO E ELEIÇÃO FACTOR BARACO E DÉTAMBÉI TENIA DATABASE E TENIA BASE DE DADOS LILIU CONOVA ATO REGISTU E TENIA ELEITOR CIRA NABE MATEON INFORMAÇÃO NEBE USI E TENIA CIFALIA CIFIDO SUCO ADMINISTRAÇÃO ATO RATOMA E A STAE A NEMOS IHA DIFICULDADES TAMBA NEM AQUITA MESMO RECOLHER NA BALU MES TOTAL SIDAU E E E E TENIA CATAKE AMAMATE O AZELORNOR IHETIMU TIRTORI TAMU TOMA IHETIMU TIRTORI TAMU TOMA IHETIMU DE TITARÉ NESANEA IDA NEMOS FATOR IDA NEBE CONTRIBUI IDA FALE TAMBA ELITOR CIRA NABE BALU ESTUDO IHA RAILIU ANENES SAMOZI ESTUDANDO CERNABE AGORA BALU IHA CHACARTA IHA INONESIA IHA SIRA RAJISTO INA MAI BAY SIRA BATI ESCOLA SIRA LA CONSEGUI PARTICIPAR TAMBA ITALA E A CENTRO DE VOTAÇÃO NABELOKE IHA INONESIA ANENES SAMOZI E AUSTRALIA ITA FUIN LASI ALEIU LIÇÃO MAIS CARDITU BABAZI IHA 2.018 ANENES SAMOZI ESTUDANDO CERNABE AGORA BALU PORTUGAL AUSTRALIA BA SERVICES BA LUBA CORREIA CERNABE LA HALO CERNABE MUDAS CERNABE LA FATIM MUDAS CERNABE 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 TAMBA OTO IHA PARTIDA NEHA TAMBA INFORMAÇÃO NEM VÊ CARIC LADUN CLARO BAITANIA ELEITOR CIRA LIU COM A CERNABE 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 A ESTABLECE INA NEMOS DEFICULTATE O ESTUDANDO DE BARA QUE LÁ PARTICIPA E LÁ O ESTUDANDO NECOCIANTE CIRA E TEM CIDADAMO CIRA NOBE A NECOFUNCIONÁRIO BA LUCA LÁ CONSEGUEM PARTICIPA CIRA NÃO INDEA CERNABE CERNABE É UNA TEMPO BADETE MAS LÁ O ESTUDANDO TEM QUE REGISTRU TEM QUE LIU SE DECLARAÇÃO SUCUNIA E SE O ESTUDANDO TEM QUE REGISTRU DEPOIS ENTREGA PARA ENSINHO SUPERIOR O BALO PARA MINISTRO DE EDUCAÇÃO E FUNÇÃO PÚBLICA MUZ A ALTURA NÉBARA QUE SIRA LOCA MAS TEMPO NÉBÉ LIMITADO TEMBIS NÉBÉ NÉ AJUDO A ROTO NÉ E TASPERA CANTE AGORA A INFORMAÇÃO TEM CLARO MAI BÉ ROTO TEM QUE FILEFALEBÁ NINIA FATI SIRA NÉBÉ LÁ REGISTRU E DILTAMBÉ E REGISTRU E DILT 430 TEM QUE REGISTRU PARA E DILTUIR E DANÉN ESSE FATOR CIRNOVÉITO O ENDÉA CONTRAGUÊ E PARECIPAÇÃO ELEU PRESENÇA ELETOR CIRANI ELEU CENTRO VOTAÇÃO ALÉM DE PROBLEMA ELEU CENTRO PARALELO TOLO ELEU PROBLEMA CELUG MOÇOMOS ELEU CENTRO AMBULANTE ELEU HOSPITAL NACIONAL GUIDO VALADARES NO PRISÃO BALUM TAMBA VOTANTES BARAC LA EXERCE CIRANI DIREITO DIRETOR GERAL ESTAY ASELINO MANUEL BRANCO EXPLICA PROBLEMA NEMOSU TAMBA LISTA NARANG ENEBEHATAMA BAI ESTAYE TARDI LOLOS LISTA NARANG VOTANTES SIRENIANG TEN QUE HATAMA LORON SANULU ANTES ATUNUNE HUSI PARTE ORGAU ELEITORAL BELEHALO PREPARASAUM TEN QUE TAMBA E ESTAYE Y ALORON SANULU ANTES BAI LORON VOTAÇÃO Y AGORA IDA CARUANA VEMACA LA CONSEREN DERETO DE VOTE Y ALTURA NOVAD TAMBA SIRAFEN TAMBA E PRISÃO NENÉ Y ALORON RUA CATOLO ANTES BAI ELEÇÃO QUE DEPOIS LISTA NÉ TAMBA E ESTAYE NÉ BASITAÇÃO PRISÃO A ORBASITAÇÃO Y HOSPITAL EN PRINCIPO MAKIDANÉ DESDE INICIO ITALA COORDENAÇÃO ETUIR LEI KATAKA VOTAÇÃO AMBULANTE NÉ SE ACONTESCE Y HOSPITAL SIRA Y MUNICÍPIO HOSPITAL REFERAL SIRA Y IKUS MAKÍ HOSPITAL NACIONAL Y A COORDENAÇÃO NEVEM MAKÍA BARAKLIU HUSI HOSPITAL MUNICÍPIO SIRA NÉ ITALA REALIZA VOTAÇÃO AMBULANTE NÉVA TAMBA LAYA PACIENTES NEVEM ENTERNADOS LAYA PACIENTES NEVEM ENTERNADOS ALÉN DE OINKATAKA LISTA TENGARUKA VAI ESTAY DEZ DIAS ANTES Y A SITUAÇÃO SELUK PACIENTES NEVEM MAKÍ BAHALA CONSULTA O HO HO RECOMENDAÇÕES DUTOR SERNEAN ATUBA BAIXAN TUIR DUTOR SIRA KATAKA O INHIR SERNEAN DETECTA QUE PACIENTES RUMA GRAVEM SERNEAN RECOMENDA QUE ELES VAI HOSPITAL REFERAL MUNICIPO SERNEAN LÁ IA PACIENTES ENTERNADOS PARA DEPOIS PARTICIPAR A VOTAÇÃO AMBULANTES MUNICIPO SERNEAN MÁI HOSPITALS REFERAL DEFERAL SIRA IA HOSPITAL REFERAL RAT O LIMA IA COVALIMARACI IA HOSPITAL REFERAL IA MOBICI IA BAUCAL IA BOBUNAR IA HOSPITAL REFERAL IA OCUSIAMBENA IA HOSPITAL REFERAL IA HOSPITAL REFERAL IA FACILITA VOTAÇÃO AMBULANTES VAI IA PACIENTE SIRA SÓ QUE A CITACÃO QUAZI RANESSÃO CÁTICA IA NENÍA SIRADÃO O ELETOR SIRABALO QUE DEPOIS TAMA PARA BAIXA E RENOBÁ RAFÕEN QUE LISTA NENÉ A DOCATIA VAI IA STAI LORANCE LÁTIS TAU IA NEMA QUE TURLEI SIRA LABELA PARTICIPA IA VOTAÇÃO IA CENTRO VOTAÇÃO IA HOSPITAL REFERAL IA HOSPITAL REFERAL IA DONI QUE IDA RUA MAKA LA CONSEGUE EXERCELING DIREITO DE VOTO IA PRISÃO TAMBA TUIR LEI CATA QUE NARANHOSI PRISONEIRO SIRA NEI TENGETAMI IA ESTÁI IA LORANCE ANTES BALORAN VOTAÇÃO TUIR OBSERVATORIO IGRÉJA BASUNTOS SOCIAS CA OIPAS TAXA PARTICIPAÇÃO MENOS IA PRIMEIRA VOLTA TAMBA SOSIALIZAÇÃO LA DUN MÁSIMU NUNE HALO VOTANTE BARAK LA BELEZER SE SIRA NE DIREITO TAMBE SIRA SUZERA BA ORGAN ELEITORAL BAIHA FUTURU BAIHA IA RESENSIAMENTU PRECISA HALO ATUALIZAÇÃO DE DADUS TINAN IDA ANTES BAIHA PERGUNTA TAMBA SAIDA MAKA PARTISIPAN SAIDA BAIHA MENOS IA ASPECTU NOFAKTOR LUBUTIDA MAKA ITA PERSINJA KONSIDERA PRIMEIRA TAMBA ITA NIAB EDUKASAN SIVIKA LADUNG MASSIMA EDUKASAN SIVIKA LADUNG MASSIMA ATAU SIDA DAWN SIRA NEBIE BARU, BALU NEBIE FUI MAKA ATUJAR SUZERNEA DIREITU DI BOTU DALARUM SIRARA SIKLA KONSYENTE KATAKAT KATEBA BAB VOTANE e a benefício saída. Então, o cidadão precisa consensualizar e não ter o direito de fazer, para depois participar máximo no processo eleitoral de segurança. Segundo, também os factores financeiros são uma boa fila para a ideia de que não é fato. Então, a taxa de participação é reduzida. Mas que de fato prepara o centro de votação paralelo para depois acomodar a situação. Mas também a socialização é o máximo. Então, o cidadão, que é domiciliar, ele é dele, ele consegue fazer e ele exerce o direito de votar. Então, o fator é que nós contribuímos para a participação, talvez, menos. Diretor-geral STAE, Acelino Manuel Branco Ratetem, a garante eleição presidencial, segunda volta, Lau Rodiac, órgão eleitor Cira, começa serviço Ramutuk, a Bele Radia, Eru Cira, Nebe Monsu e eleição, primeira volta, onde resulta, votantes Barak, Labelezer, se Sirene Direito. Depois de votação, STAE, convocamos que eles encontram coordenação com a parte Comissão Nacional das Eleições, com entidades relevantes, Sirevalu, Liliu, autoridades, municípios, postos, incluímos, orientação, com a Itanenia, diretores do município de São José Rua, nós o Ecusi, nós orientamos a Itanenia, obrigada Cira, nós continuamos, sensibilizamos, nós fazemos a informação com a Itanenia, com a Itanenia, e 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 a Itanenia, nós temos a informação, mas nós, a Itanenia, eleitor Cira, para nós, nós temos a questão de participação na Itanenia, que aumenta a segunda volta, mas nós temos a questão de votos nulos, votos nulos, mas nós, a primeira volta, na Itanenia, e a Itanenia, e a Itanenia, e a Itanenia, nós temos a solução rumana, com a preocupação pública, mas nós, o público em geral, mas nós, o público e o capital dele, ligamos o centro de votação paralelo. Em princípio, o centro de votação do mundo, funciona na primeira volta, se continua a funcionar, da Itanenia, e a segunda volta, lori, atende, e a Itanenia, cidadão, eleitor Cira, nebemaca, resista a teona, não, mas vota a teona, e a votação, para a primeira volta, e a Itanenia. A primeira volta, de Bele garante a eleição presidencial, segunda volta, lau rodiak, no sucesso, precisa serviço Hamutuk, Rússia e Entidade Sirahotu, serviço repontualidade, no serviço, ter horário, eleição, nebede termina, depois da evaluação, entre órgãos eleitorais, e órgãos eleitorais, se não é o Zalurássico, estamos em Zalurássico, ele, quando vai, o INSS também tem, a votação, não é, não é, não é obrigatório, então, o órgão eleitoral, ele, parte, governo, o Estado, e a Itanen, tem que promover, nós, o INSS para, cidadão, e a Beleza, esse, ele, a função, ainda, primeiro, Ita, tem que, loque, centro de votação, tem que, tu, horas, não é, não é, não é, sete horas, tem que, loque, sete horas, lá, não é, toda a maioria, é, não é, não é, segundo, é, tem que, para votar, não é, precisamos, tem que, serviço, não é, lá, esse, e, Ita, é, brigada, Sira, e, tem que, presidente da mesa, se tem que, para, mas, a Beleza, Cleve, mais, também, como, Cleve, mais, alemamos, bele, filafale, tamba, e, a responsabilidade, da, 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 e, mas, nessa, e, as, preocupações, selo, né, então, e, tenemos, essa, questão, Sira, bele, alem, barro, tamba, e, tu, que, é, primeiro, é, senti, barro, bel, segundo, maio, barro, e, tem, bele, tunas, então, e, tem, que, mecanismo, Sira, ne, vai, tem, adia, além, de, governo, cria, centro, paralelo, tolo, e, município, dili, mecanismo, selo, nebe, órgão eleitoral, Sira, Foti, rode, antecipa, irregularidade, no problema, hanessan, eleição presidencial, primeira volta, mag, órgão eleitoral, Sira, hanessan, STAE, Serviço Hamutuk, o Ministério Estatal, halo, na coordenação técnica, no acompanho, Rússi, Sene, prepara condições, hanessan, transporte, rode, transporta, eleitor, Sira, nebe, lá, consirenha, direito, voto, e, eleição presidencial, primeira volta, autofila, ba, ia, ide, dacne, município, rode, vota, ihaloron, sanul, recintolo, órgão eleitoral, Sira, acompanha, o si, Polícia Nacional Timor-Leste, comeza, halo, na distribuição, material, sensitivo, no la, sensitivo, ba, ia, município, no diáspora, rode, prepara, ba, eleição presidencial, segunda volta, nebe, se, halau, ihaloron, sanul, luresencia, fulan, abril, tinangne. Música Música A eleição segunda volta se determina se vai ser presidente RDT-Liturmai. Temos esperanças mudanças lideranças e vamos mudar de mudança para a gente. A gente vai ter a condição de votar e a razão para a gente participa em uma festa de democracia importante. A gente vai ter a condição de votar e a razão para a gente participa em uma festa de democracia. Equipe Cobertura, GMN.